Também comentando as notícias conosco aqui no Jornal da Manhã, José Carlos Bernardi. Oi, Bernardi. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, realmente houve exageros. Houve exageros do presidente, ele falou demais, mas houve muito mais exageros desta turma da CPI da Covid. Eles conseguiram achar coisas que não existem e o presidente da república, qualquer coisa que ele vinha ou que quisesse fazer estaria errado, mesmo que ele fosse pessoalmente aplicar vacina, mesmo que ele fosse pessoalmente colocar, impor máscara para as pessoas, ele estaria errado para esta turma que está aí na CPI. Por quê? Porque esta CPI não quis investigar o que deveria ser investigado, não quis contribuir no combate ao vírus. Queria mesmo era incriminar o presidente.